Durante os atos do dia 8 de janeiro em Brasília, manifestantes depredaram a estrutura do prédio do Supremo Tribunal Federal e também destruíram o armário onde eram guardadas as togas dos ministros. Um dos homens que participava dos atos foi flagrado pelas câmeras de segurança usando uma das togas roubadas. Ele foi preso ao tentar atravessar o túnel dos ministros que liga a sede do STF ao anexo 1. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem vestido com uma toga e sendo conduzido por um policial judicial da corte. Confira! Confira! Confira!